Bom dia, meu amigo ou minha amiga. Hoje eu acordei com vontade de ser mais feliz do que fui ontem. Quer saber uma verdade? Deus está dizendo, Ei, até os sonhos do teu coração, quem colocou dentro de você fui eu. Você acha mesmo que eu não vou te dar recursos para vivê-lo? Você acha mesmo que eu não vou te dar suporte para realizá-los? Você acha mesmo que eu não vou pegar na sua mão e te encaminhar aonde eu fiz seus olhos chegarem? Então repita comigo agora. A abundância entra na minha vida de maneiras surpreendentes e milagrosas. Entendeu? Ninguém consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Que Deus te abençoe e te faça forte hoje, amanhã e sempre. Tchau!